Capítulo 31 Júlia, entrei em casa procurando não fazer barulho, porém Tia Berenice Magda e Dendes estavam tomando café na cozinha. Meu amor, você chegou. Tia Berenice me recebeu. Ainda que eu não tivesse chorado no caminho para casa, ela percebeu que eu não estava bem. Então se levantou e correu para me abraçar. O que aconteceu? Nada, tia, tá tudo bem. Ora, não tente mentir para mim, Juju. O que houve? Foi o Marcos? Bom, eu ainda não tinha decidido como contaria a verdade a ela, mas sabia que era preciso e talvez eu não tivesse que dizer toda a verdade. Podia seguir com o plano original. Ah, é, a gente brigou. Ah, meu amor, ela me sufocou com um abraço. É só uma briguinha boba. Todos os casais têm. E vai ficar tudo bem. Eu sei, mas não da maneira que ela sugeria. Eu esperava que Marcos estivesse certo em um ponto, que às vezes você precisa se deixar cair no fundo do poço, para durante a escalada rumo ao topo, vislumbrar a força que tem nos braços. Eu estava lá embaixo agora. Eu não fazia ideia de como começar a subir. Era assim que as pessoas se sentiam quando se apaixonavam por alguém que não correspondia aos seus sentimentos, porque eu daria tudo para que aquela agonia iria embora. Eu não devia ter deixado que isso acontecesse. Não devia ter permitido que ele chegasse tão perto. Então, só me restara uma alternativa. Abandoná-lo, antes que ele me abandonasse. Era melhor assim. Se pensar que nunca mais vou vê-lo, já doía daquele jeito, como seria se eu continuasse com a farsa convivendo com ele e descobrindo mais motivos para amá-lo, confundindo com a farsa, a farsa com o real? Minha única alternativa era seguir em frente e deixá-la para trás. E eu farei a isso. Era muito bom em arquivar sentimentos. Apertei e cheverei de encontro ao peito, porque ainda que ela não soubesse que não haveria futuro para Marcos e eu, meu coração estava partido e eu precisava dela mais do que nunca. Vocês estão apaixonados, ela murmurou. Tudo vai se acertar. Essa rusga vai passar. Não quer me contar o que aconteceu? Talvez eu possa ajudar. Nós não estamos na mesma página. Foi toda a verdade que eu consegui manejar. É natural. E essa não vai ser a última vez que vocês vão entrar em conflito. Essa é a graça da vida a nós. Imagina que chatice deve ser conviver com alguém que concorda com você em tudo? Credo? Eu a soltei e analisei com atenção. A senhora está bem? Teve algum mal-estar? Ah, tipo, agora mesmo? Estou bem, Jujuba. Estou até meio desconfiada. Fazia muito tempo que eu não tinha dias tão bons assim. Tem certeza de que não quer conversar sobre o que está acontecendo? Tenho, tia. E não se preocupa, tá bem? Deve ser como a senhora disse. Uma briga à toa. Se ela acreditasse nisso e se eu pudesse ir levando, então havia uma chance de que eu não fosse matá-la no fim das contas. Vou me trocar e ir para o trabalho. Não prefere ficar em casa hoje? Questionou preocupada. Podemos fazer alguma coisa divertida. Já sei. Podemos jogar cinco marias. Ainda tenho saquinhos. Você sempre adorou. Seria um sonho, mas não posso. Já andei faltando muito. Ela beijou minha testa. Mais tarde, então, fiz que sim com a cabeça e subi para o quarto. De cima, não estivera calado, apenas me observando com a testa encrespada. Se levantou e veio atrás. Entrou no meu quarto antes que eu pudesse impedir, fechando a porta com cuidado. O que aconteceu? Acabou o trato. Comecei a desabotuar o vestido. E por quê? Porque eu sou burra, Dennis. Joguei os óculos em cima da cama e passei o vestido pela cabeça. Porque eu sou uma grandessíssima idiota que permitiu que ele chegasse perto demais. Aquele cretino passou dos limites? Eu quebro a cara dele e se ele... Não, Dennis. Não foi ele. Fui eu que estragou tudo. Eu. Ele arrafou, levando a mão à boca. Ah, meu Deus, florzinha. Você está apaixonada. Concordei, chutando as sandálias para longe com raiva. E ele não está interessado. Abriu o guarda-roupa e puxei uma calça jeans. Virei-me para o meu melhor amigo que me encarava com um sorriso no rosto. Por que ele estava sorrindo? Sabe o que é pior? O fato de esse lance ter acabado antes de começar? Não, Dennis. O pior é que eu sabia que ia acabar assim. E mesmo assim deixei acontecer. Ju, a gente não decide essas coisas. Por quem vai se apaixonar? Quem vai amar? Infelizmente. Não. Eu sabia. Enfiei uma perna na calça e depois a outra. Desde que você mencionou que o que eu sentia era atração, eu soube. Já senti a atração, Dennis. E o que eu estava sentindo pelo Marcos era diferente. Eu devia ter me afastado antes. Que bom que não deixei ir mais além. Ou ele teria me machucado de verdade. Lutei para fechar os botões da calça. Um deles simplesmente se desprendeu e caiu. Droga. Dennis se aproximou por trás sem fazer barulho. E me envolveu com os braços. Eu lamento muito, Florzinha. Falou em meus camelos. Tá tudo bem. Eu estou bem. Não, não está. Você está sofrendo. Não estou. Está sim. Não tem problema sentir dor, Júlia. É certo. Não tenho tempo para essas coisas, Dennis. Tem muita coisa acontecendo. A tia ver é doente, meu trabalho e essa porcaria de botão. Os soluços me fizeram gaguejar. As lágrimas vieram a seguir. Inferno. Pensei que depois de passar toda madrugada chorando, meu estoque de lágrimas tivesse secado. Mas pela velocidade e quantidade com que me desciam pelo rosto, eu ainda tinha um reservatório inteiro a ser utilizado. Está tudo bem, Júlia. Não tem problema chorar. Eu não estou chorando. Claro que não. Ele me pegou no colo e me levou para a cama, onde começou a me embalar como se eu fosse um bebê. Eu odiava quando ele fazia aquilo. Mais ou menos. A tia Berê não vai te abandonar, Júlia. Ela luta todos os dias para poder ficar. E é por sua causa. Eu também, Flozinha. Eu estou aqui desde que tínhamos seis anos. E nunca vou embora. Sempre vou estar aqui por você. Promete? Prometo, Flozinha. Eu acho que o Marcos talvez ficasse também, se você tivesse deixado. Mas não teria, Dennis. Ele não teria ficado. Eu me joguei em cima dele. Não podia ser mais claro e ele te rejeitou. Meu amigo completou uma névoa obscura ali e botando o olhar. Acho que agora posso ir atrás dele e matá-lo, sem que isso pese na minha consciência mais tarde. Sacudia a cabeça. Ele não fez nada de errado. Só não está afim. Além disso, é melhor desse jeito. Ele teria ido embora de qualquer maneira. Júlia. Nenhum de nós é ela. Falou baixinho. Isso não tem nada a ver com ela. Não tinha. Ele riu sem humor algum. Tudo sempre tem a ver com ela, Júlia. A começar pela maneira como você se coloca aqui na sua casa. Sempre arrumando tudo, fazendo comida como se tivesse que compensar sua tia por alguma coisa. Eu me soltei dele, saindo do seu colo. Eu cuido da casa para que te verei. Não tem que cuidar. Só isso. Não, Flozinha. Você age assim desde sempre. Muito antes de sua tia adoecer. Você faz tudo para ser uma boa menina e ela não te mandar embora. Assim como sempre foi a melhor aluna da classe na escola, na faculdade, no curso de inglês, no de alemão. E no de mandarim. Assim como se esforça para ser a melhor do TI. Melhor do TI. E não bebe porque tem medo de que o vício seja uma fraqueza do seu DNA. Você faz tudo isso porque quer a aceitação que não teve da sua. Eu estou atrasada. É melhor você ir agora. Abriu a porta do quarto. Ele ficou de pé devagar, esfregando as mãos no jeans enquanto saía. No entanto, ao passar por mim, se deteve e colocou a mão sobre o meu queixo. Eu vou. Mas só porque tenho que trabalhar também. Não pense que me mandar embora vai fazer com que eu me afaste de você. Nada poderia, Flozinha. Ele beijou a ponta do meu nariz e se foi. Encostei a porta enterrando o rosto nas mãos. A raiva e a dor me deixaram sem ar. Dente sempre vira tudo em mim. Eu o odiava por causa disso. Eu o amava por causa disso. Mas dessa vez ele estava errado. Aquela mulher já não tinha tanto poder sobre mim. Eu é que tinha sido burra o bastante para quebrar minhas próprias regras. E agora eu teria que lidar com as consequências. Meu dia transcorreu normalmente. Eu era muito boa em fingir que estava tudo bem. E ninguém no trabalho percebeu que meu mundo estava de cabeça para baixo. Nem mesmo a Maia, com quem almocei. Até ri de suas piadas. Tia Berenice estava um pouco cansado quando cheguei. Então trocamos um torneio de cinco Marias para uma sessão de DVDs antigos depois de jantar. Ela escolheu Sabrina, seu filme favorito em todo o mundo. Você se parece tanto com ela, disse enquanto Aldrin rodopiava na quadra de tênis, em seu vestido branco com bordados pretos. Se cortar o cabelo vai ficar igualzinha. Revirei os olhos. A senhora sempre diz que eu me pareço com as heroínas de seus filmes favoritos. E é verdade, você tem um tipo de beleza clássica, mas definitivamente você é muito Aldrin. E foi por isso que... Ah, não aguento mais, Juju. Você tem que ver. Ver o quê? Perguntei desconfiada. Aquele brilho excessivo em seu olhar significava problemas. Espere só um minuto. Ela me levou, levantou do sofá, ela se levantou do sofá e foi para a cozinha. Ouvi a porta do quartinho de costura se abrir. Logo depois apareceu com uma caixa branca imensa. Eu imediatamente me contraí. Ali dentro podia ter qualquer coisa que a imaginação da minha tia maluca pudesse criar. Mas eu sabia que era um vestido de noiva. Também sabia que ela não estava levando a sério o fim do meu suposto noivado. Tia, eu e o Marcos. Ora, não seja boba. Ela colocou a caixa ao meu lado, no sofá. Vocês vão se acertar logo. E eu tenho que estar com tudo preparado. Vai, menina, abre. Com um suspiro agastado, abri a tampa, vislumbrando um amontoado de cetim branco. Pegando tecido com cuidado. O suspendi. O vestido foi se desenrolando aos poucos, até estar completamente aberto. O tomara que caia tinha uma fita de cetim negra, arrematada por ramas de renda na mesma cor na lateral direita. A saia era mais curta na frente, permitindo entrever outra do mais fino tule branco. A barra, decorada pela mesma renda escura, formava delicados ramaletes em toda a circunferência, até na longa cauda. Era pouco convencional e absolutamente deslumbrante, como tudo que a tia Berenice criava. Seria o vestido perfeito para quando eu me casasse, o que não ia acontecer na próxima década. Engoli em seco. Tia, eu... Eu não sei... O que dizer. Então, não diga nada. Vamos experimentar e ver se precisa de ajustes. A última coisa que eu queria era entrar naquele vestido, pois nunca usaria de verdade. E foi por isso mesmo que acabei concordando. Minha tia sonhava, havia anos com o momento em que me veria em uma de suas criações. Amparei, cheguei Berenice nas escadas e fomos para o meu quarto. Ela esperou pacientemente que eu me despisse e me ajudou a entrar no vestido. Lidando com os botões e as costas, seus olhos brilhavam. E um pequeno sorriso surgiu no canto de sua boca, ao me contemplar. Um vestido desse precisa de luvas. Ela as tirou da caixa e tomou minha mão direita. Franziu a testa ao notar a ausência do anel do nevado. Ah, bem. Soltando o suspiro do tristonho, me auxiliou com as luvas. E então fez uma espécie de penteado em mim, usando alguns grampos que estavam em seus próprios cabelos. Cheguei Berenice avassou um pouco para me examinar por inteiro. Seus olhos lacrimejaram. Ah, minha Julinha, eu me virei para poder me olhar no espelho. Ai, meu Deus, eu era a própria Sabrina, mais moderna, claro. Mas ainda assim, era impossível não notar de onde viera a inspiração para a criação daquele vestido. E eu estava bonita, realmente bonita. Isso foi uma surpresa. Você está tão perfeita. Ela parou atrás de mim, as mãos em meus ombros. Nós duas admiramos meu reflexo. Acho que vou chorar. Não quero que a senhora chore. Virei o rosto para ela. Eu adorei, tia. É o vestido mais lindo do mundo. Ainda mais que o da Sabrina. O que aquele divêncio entende de moda? Ela brincou, abanando a mão. Mas acho que precisa de um pequeno ajuste na cintura. Beliscou o tecido, fazendo uma pequena dobra na lateral. Está um pouco folgado. Não acho melhor levarmos para alguém ajustar? Com uma expressão de rolha, obscureceu o rosto. Tratei logo de emendar. Só porque não quero que a senhora se esforce mais. Lembre-se do que o senhor... Do que o doutor Vitor disse. O pedal da sua máquina de costura é pesado demais. Ora, se eu não puder costurar o seu vestido, então de que? Me adianta estar viva? E não vou me esforçar de toda forma. Posso fazer o ajuste à mão. Não sou criança, Júlia. Sei dos meus limites. Nem sempre, tia. Agora imagine só. Ela prosseguiu dançando pelo quarto. Você com toda essa beleza entrando na igreja decorada com arranjos brancos. O Marcos lá na frente, esperando em um belo terno. Ela suspirou. Vou pegar as agulhas. Não se movam. Eu pego para a senhora. De jeito nenhum. Nada de ficar passeando com o vestido. A barra só está alinhavada. Vai soltar tudo. Pior ainda. Vai sujar. Fique quietinha aí. Tenho um estojo no quarto. Abri a boca para lembrá-la de que não era necessário ter tanta pressa. Que eu não tinha mais um noivo. Mas ela saiu do quarto controlando. Voltei a olhar para o espelho. Tirei os óculos, mas a imagem ficou meio borrada. De modo que eu o recoloquei. Corri o dedo pela saia ligeiramente ampla. Era apenas um vestido bonito. Mas me peguei desejando que Marcos pudesse. Bloqueiei o pensamento no mesmo instante. Se eu pretendia tirá-lo da cabeça, a primeira coisa a ser feita era não ficar pensando nele a cada dois minutos. Ouvi os passos de Tia Beren no corredor. Estavam mais lentos. Fui até a porta preocupada. Tia, tá tudo. Ela estava recostada na parede. A mão em direção ao centro do peito. Os olhos se revirando nas órbitas. A cor do rosto desaparecendo. A caixa de agulhas despencou no chão de tacos. Marcos, eu já estava correndo antes que me desse conta. Mãe, capítulo 32, Marcos, alguém bateu na minha cabeça. Alícia, e não foi por acidente. Eu tinha ido até a casa deles para tentar ocupar a cabeça. Ou acabaria elopecendo. Não que eu estivesse funcionando, é claro. Você ouviu uma palavra do que eu disse? Minha cunhada perguntou irritada. Claro que não. Claro que sim. Você estava falando sobre o casamento. Ela me olhou desconfiada, mas deixou por isso mesmo. Aquela maluca da Melissa, falou Alice, sugeriu colocar umas pombas na hora de trocar as alianças. Consegue imaginar uma coisa dessas? Eu não ia parar de rir. Se você não gosta das ideias dela, por que a contratou? Porque a Mari me obrigou. Ela disse que ela era a melhor. Mas sei lá, Marcos. A garota só dá ideias que não tem nada a ver comigo e tudo a ver com a Mari. Bom, a culpa não é dela, hein? Você deixou a Mari no comando de tudo. Essa Melissa só estava tentando fazer você feliz. É, pode ser. Mas mesmo assim, eu não quero pombas voando em cima dos convidados. Imagina se uma delas resolve. Ela recomeçou a falar e eu me desliguei da conversa outra vez. Não fiz de propósito, juro que não. Mas minha mente começava a vagar para os acontecimentos da noite passada. Aqueles em meu quarto, antes de eu ter agido, feito um grande babaca e tido a péssima ideia de fazer a coisa certa. Para variar. É claro que Júlia não tinha entendido nada. Como poderia se nem eu mesmo entendia? Marcos. Alice chamou. O quê? Você continua não me ouvindo. A costelinha está pronta. Marcos apareceu na sala com um pano de prato sobre o ombro, equilibrando três latas de cerveja. Deus seja louvado. Ainda bem. Ela se levantou. Estou quase passando mal de fome. Vem, Marcos. Como vocês. Alice se deteve, virando a cabeça para me encarar a boca aberta. Como é? Meu irmão perguntou, sem saber se deveria rir ou se preocupar. Estou sem fome. Resmunguei. Mais tarde, eu como alguma coisa. Você está legal? Alice pousou a mão em minha testa. Claro. Por que não estaria? Mas foi Marcos quem respondeu. Você não nega comida. Ele chegou mais perto. Aproveitei para pegar uma lata. Nunca. Meu estômago não está lá essas coisas hoje. Assim como minha cabeça e o centro do meu peito. Eu já tinha me conformado de que não estava tendo um infarto. Mas devia ter outra coisa. Porque estava doendo pra caralho. Marcos. Meu irmão se sentou na mesa de centro em frente para mim. Colocou as duas latinhas de lado. Isso tem alguma coisa a ver com hoje de manhã? Você quer dizer a briga com a namorada? Alice quis saber. Você tem a língua muito comprida, Marcos. Olhei feio para ele. E eu não estou namorando ninguém. Ah. Marcos apoiou os cotovelos no joelho. E uniu as mãos entre eles. Vocês não se entenderam. Algo assim. Abriu a cerveja apreciando o sussurro agudo. O aroma do mal te pairando no ar. Era disso que eu precisava. Por que não me conta o que aconteceu? Quem sabe eu consiga ajudar. Eu fiz o que devia fazer, Marcos. E por causa disso, ela não quer mais me ver. Por que eu fiz a coisa certa. Isso nunca dá certo. Alice gemeu. Pois é. Fixei os olhos na latinha e minha mão. E eu não quero mais falar sobre isso. Levei a cerveja à boca. Mas antes que eu pudesse tomar um gole, meu celular vibrou no bolso da calça. Eu o peguei e senti um espasmo no peito ao ver a foto da garota tímida de olhar profundo me encarando por trás dos óculos. Eu não sabia ao certo o que ela queria. Se havia mudado de ideia ou não. Mas ela havia feito a coisa certa quando foi embora. Ela merecia mais. Eu podia entender isso agora. Então, por que diabos ela estava me ligando? Tomei fôlego e apertei o botão para atender. Alô? Falei o mais distante que pude. Marcos. Sua voz estrava a trêmula. A resolução de me manter indiferente se esfarelou. Por favor, me ajude. Por favor, eu preciso. Mas sou luz de você. O que aconteceu? Eu não sei. A tia Berenice não está. Ela não está conseguindo. Cacete. Cheguei em dez minutos. Desliguei colocando a lata intocada na mesa do de centro. E já pegando a chave do carro. Preciso ir. Disse Alice e Marcos. Por quê? O que está acontecendo? Meu irmão ficou de pé. Eu não sei. Bati a cadeira em um canto no sofá ao manobrá-la. Uma amiga precisa de mim, Marcos. A gente se fala depois. Era ela? Ele vinha logo atrás quando alcanceu a porta. Fiz que sim. Uma vez. Ele se reconstruiu no batente e enfiou as mãos no bolso da calça. Certo. Se precisar de mim, você sabe que pode contar comigo. Para qualquer coisa. Eu sei, Marcos. Mas é ela quem precisa de ajuda agora. Deus, não permita que eu chegue tarde demais. Não permita que eu fale com ela outra vez. Entrei no elevador e em poucos minutos estava no carro, acomodando o trombolho no banco do carona. Deve ter tomado algumas multas por excesso de velocidade no caminho. Mas o que importa é que consegui chegar até a casa da Júlia em 11 minutos. Mal tive tempo de desligar o motor e a porta do sobradinho verde se abriu. Júlia, com a tia pendurada no ombro, passou pela varanda em um vestido longo branco de festa. Ela estava tão linda que tive de piscar algumas vezes, para me assegurar de que eu não estava fantasiando. Ela era real. Mas um dia, vestida daquele jeito, abadonei as conjecturas ao ver sua dificuldade, para amparar Berenice. Seu esforço extremo para que seu corpo delicado e pequeno suportasse o peso das duas. Trinquei os dentes, socando o volante com raiva e potente. Eu estava impotente. Levei a mão às rodas da maldita jossa. Pensei que Júlia poderia usá-la para trazer a tia até o carro. Mas ela já estava na metade do caminho. Chegarei ao veículo antes que eu terminasse a montagem. Cacete. Júlia e a tia passaram pelo portão. E eu destravei as portas. Quando a mulher finalmente entrou no carro, percebi como ela estava mal. Sua pele brilhava por conta do suor. Em um tom cinzento de causar calafrios. Dona Berenice, murmurei por culpa do nó na garganta. Meu querido. Júlia se sentou ao lado dela, batendo a porta. Deu uma olhada rápida em seu rosto. Ela estava meio verde, como se fosse vomitar a qualquer instante. Sabe onde ficou o hospital? Ela não esperou por uma resposta. Foi logo dizendo o endereço. Coloque um cinto. Ordenei a elas, engatando a marcha. Passei em todos os faróis amarelos. E um vermelho. Júlia não pareceu se dar conta disso. Segurando Berenice com cuidado. Aparatando sua cabeça. Acreciando os cabelos dela para longe da testa. Por duas vezes meu olhar se encontrou com o seu no retrovisor. Eu queria dizer que tudo ficaria bem. Mas não queria mentir para ela. Então apenas fiz o manívio com a cabeça. Aqui ela correspondeu. Com apertar de lábios. Ao chegar ao hospital, embiquei o carro na área de desembarque. Ficando a poucos metros da entrada. Júlia desceu antes mesmo que eu desligasse o motor. E passou ventando pelas portas automáticas. Abri minha porta e comecei a montar o trombolho. Aguenta aí, dona Berenice. Sua mão fria e trêmula tocou meu ombro. Girei a cabeça e encontrei os olhos fundos da mulher. Preciso falar com você, meu querido. Vamos conversar sobre o que a senhora quiser. Depois que for atendida. Ela balançou a cabeça, os olhos fechados com força. Tem que ser agora. Ah não, não morra agora. Eu me apreciei na montagem da maldita cadeira. Colocarei a mulher no colo e a levarei para dentro. Se fosse o caso. Eu sei, Marcos. Ela sussurrou. A roda que eu tentava encaixar na base caiu no chão. Inferno. Sabe o quê? Perguntei, me inclinando com a ajuda do cinto de segurança, para pegar a peça. Tudo, ela disse num choramingo doloroso e preocupante, que me fez olhar para ela outra vez. Sua expressão era grave. Eu sei a verdade, Marcos. Sobre você e a Júlia. Ah, caralho. Júlia, capítulo 33. Passei pela porta automática do hospital. Feito um raio e fui direto para a recepção. Por favor, eu preciso. Fui dizendo, mas a garota de coque bem feito. Levantou a mão e cortando. Um momento, por favor. Pegou o telefone que tocava. Mas eu preciso. Eu disse, um momento, por favor. Ela me fulminou com os olhos exageradamente maquiados. Hospital do Coração. Boa noite. Silvia falando. Como posso ajudar? Ah, oi, Jú. Eu já ia te ligar. Você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Maúsa, a minha tia está. Tudo que ela fez foi girar na cadeira e me dar as costas. Lembra daquele residente que eu te falei? Ele passou aqui ainda agora. E me disse, eu já me preparar para soltar dentro do balcão quando vi dois enfermeiros passando atrás de mim, empurrando uma maca vazia. Por favor, me ajudem. Tem alguém no carro que eu precise de cuidados imediatamente. Qual é o caso? O mais alto deles perguntou. Insuficiência cardíaca com agravantes de merda. O outro, meio careca, não esperou que eu concluísse e girou a maca já correndo para a porta. Calma, tudo vai ficar bem. Vamos cuidar de tudo. O grandalhão pousou uma mão pesada no meu ombro para, em seguida, se juntar ao colega. Aquele carro prata ali. Gritei aos dois enfermeiros. Margos abria a porta traseira, pálido de tão aflito. Ele realmente gostava da tia Berenice. Isso fez meu coração se apertar. Os enfermeiros o alcançaram e o puxaram para trás de um jeito meio brusco. Um par de mãos se encaixou bem embaixo de seus braços. Insando-a, o outro agarrou suas pernas. Em um instante, Margos estava sobre a maca. Parem, que diabos ele estava fazendo? Não se preocupe, senhor. Vai ficar tudo bem. Um deles disse a Margos que se contorcia. O senhor está em boas mãos. Me solta, caralho. Berrou Margos, tentando se livrar dos dois. O que estão fazendo? Soltem ele. Exigir, puxando um dos enfermeiros para trás. Ele se livrou de mim com um safanão. Não precisa entrar em pânico, moça. Nós sabemos o que estão fazendo. Sabem porra nenhuma. Reclamou Margos se debatendo. Me solta. Solta ele. Soltei. Solquei o maior. Já que começava a empurrar a maca para dentro do hospital. Agarrei a alça da maca e plantei os pés no chão para detê-la. Margos tentou se levantar, mas o careca o obrigou a se deitar, colocando um braço dobrado sobre o seu peito. Ele precisa de atendimento imediato, senhora. Sorita. O careca me olhou feio. A minha tia precisa de atendimento imediato, seu imbecil. Eu quis acrescentar. Não ele. Os dois pararam. A maca ficou entre as portas automáticas. Os enfermeiros olharam para mim. Mas ele é. O enfermeiro alto coçou o ombro. Só pensei que... É. Eu sei o que você pensou. Margos o cortou, se sentando com alguma dificuldade. Ele evitava contato visual, completamente mortificado. Desconfiei que o motivo principal de seu desconforto fosse o fato de eu ter presenciado a cena. Odiei os dois enfermeiros. Realmente odiei. Gostaria de ter feito ou dito alguma coisa. Mas eu não tinha tempo a perder. Teverei precisar de socorro. Andei logo. Tem uma mulher doente sofrendo num banco de trás. Eu me apressei em pegar a cadeira de Marcos. A trouxe para perto da maca e acionei o freio. A maca era muito alta. Mesmo assim, ele conseguiu fazer a transferência. Os enfermeiros falavam agora com a tia Berenice. Ela foi acomodada na maca segundos depois. Passamos direto pela recepção. E então a loira finalmente achou que seria legal me chamar para preencher a papelada. Tudo bem, eu faço isso. Marcos ofereceu. Entregando minha bolsa. E a ele. Assenti o coração repleto de gratidão e medo. Eu já tinha suspendido a saia do vestido. E me preparar para correr atrás da maca que levava minha tia. Quando uma mão grande e ligeiramente calejada se enroscou na minha. Olhei por sobre o ombro. Encontrando o olhar de Marcos. Ele não disse nada. Apenas se colhi, me encarando. Como se com isso conseguisse me passar um pouco de calma. E de certa maneira conseguiu mesmo. Eu o deixei na recepção cuidando da burocracia. E fui atrás da tia Berenice e dos enfermeiros até a sala de emergência. Eu tinha ligado para o doutor Vitor. Logo depois de falar com Marcos. E ali estava ele. A sua espera, como me prometera. Berenice, ele olhou para ela com carinho. Enquanto tomava seu pulso. Ora, ora. Se não nos encontramos de novo. Está me perseguindo, doutor? Parece que é você. Quem não consegue ficar longe de mim. Ela fechou os olhos cansada. Mas tentou sorrir. É esse coração. Ele não consegue ficar longe de você. Vou cuidar bem dele. O médico me olhou brevemente. Antes de disparar ordens aos enfermeiros. Então minha tia foi levada para a outra sala. E não permitiram acompanhá-la. Fiquei no corredor andando de um lado para o outro. Sem realmente ver nada à minha frente. Apesar de frias, minhas mãos começaram a soar dentro das luvas. Eu me livrei delas. Amarrando-as com um nó firme. E continuei com um vai e vem. Fica calma, Júlia. A voz do Marcos suave e estudadamente segura chegou a meus ouvidos. Girei sobre os calcanhares e o encontrei parado perto da porta. Me observando. Eu não posso perdê-la, Marcos. Sem ela, eu... Minha vista escureceu. E o cenário ficou meio borrado. As paredes formaram um ângulo estranho. Vem cá. Ele chegou mais perto e me pegou pela cintura. Não resisti. Me permiti aceitar seu consolo. Me encolhendo em seu colo. E afundando a cabeça em seu pescoço. As lágrimas vieram e por mais que eu odiasse o fato de ele me ver chorar de novo, o medo de perder Tia Berê era tão grande que eu não pude encontrar forças para me importar. Não percebi o tempo passar até o médico aparecer. Fiquei sobre minhas próprias pernas e me preparei para o que iria ouvir. No entanto... Veja bem, Júlia. A dor que a Berenice está sentindo é, na verdade, causada por gases. Gases? Perguntei, descrente, quase rindo. Sim, mas, Júlia, eu fiz novos exames e eles apontaram uma queda acentuada no bombeamento sanguíneo. As pernas e os pés da Berenice estão mais inchados. E também há um pouco de sangue nos pulmões. Merda. Marcos morou ao meu lado, ecoando meus pensamentos. Certo, o que a gente faz agora? Exigir. Nós precisamos de um coração, querida. O doutor Vitor esclareceu. Vou fazer o que puder para dar a ela um pouco de bem-estar. Precisamos redobrar os cuidados e rezar para que o órgão apareça o mais rápido possível. Ela vai ficar alguns dias conosco e depois pode ir para casa. Graças a Deus. Mas sua tia precisa evitar todo e qualquer esforço físico de agora em diante. Mas ela tem feito repouso. Não se ela tem que subir uma escada. Ele me corrigiu. Seria possível mantê-la apenas no andar de baixo? Bom, eu não sei ao certo. Não temos chuveiro no banheiro de baixo. Sou um lavabo. Mas eu vou pensar em alguma coisa. Faça isso. Também vou mudar a medicação. Pode causar alguns efeitos colaterais. Ele voltou para dentro da sala e eu permaneci em pé, olhando a porta se fechar com um baco surdo. Acho melhor você sentar um pouco. Pode demorar até te deixarem entrar para a vila. Marcos falou atrás de mim. Eu me virei as mãos retorcidas em frente ao corpo, tá? Parecia boa ideia. Agora que sabemos que a tia Biri estava relativamente bem, pensei que Marcos fosse sair correndo. Mas ele não fez isso. Marcos, comecei. Eu não sei o que teria acontecido se você não tivesse aparecido lá em casa tão depressa. Você teria dado um jeito. Neguei com a cabeça. Não, não teria não. O Dennis está no centro, na festa de um amigo e ele não tem carro. Eu poderia ter chamado um táxi ou uma ambulância, mas às vezes eles demoram tanto para chegar e eu fiquei com medo de não ter todo aquele tempo. Você foi incrível. Ainda mais depois de hoje de manhã. Desviei o olhar para a barra do vestido. Agora é suja. O que eu quero dizer é obrigado por ajudar a salvar minha tia. Eu não fiz nada, Júlia. Ouvi Marcos se remexer na cadeira parecendo desconfortável. Fez sim. E nem tem ideia do quanto. O caso da tia Biri é delicado. Cada segundo perdido pode significar um passo em direção a... Bom, você sabe. Achei que você nem fosse atender o telefone. Eu não consegui olhar para ele. Eu não queria te ligar. Juro que não. Mas quando ela passou mal, só consegui pensar em você. Ele ficou calado por tanto tempo que tive que esfiá-lo. Seu maxilar estava trincado, as sobrancelhas apertadas. Mas os olhos se tilavam para mim. Ainda bem que sua voz falhou. Ele pegarreou duas vezes. Ainda bem que ela não passou mal por causa do cancelamento do noivado. Quer dizer, você contou para ela? Ele quis saber. Contei. Mas olha só para mim. Toquei a saia do vestido. O alinhavado na barra já começava a desmanchar. E ele olhou. Olhou de verdade. Até eu senti como se estivesse me acariciando. Isso é um vestido de noiva? Sua testa se enrugou. Versão tibere do vestido da Sabrina. Como ele fez uma careta engraçada. Adicionei. Do filme, sabe? Com a Aldrin. Ele deliberou por um instante. Eles são astros pornôs? Certo? Claro que são. Eu e a minha tia adoramos esse tipo de filme. Assistimos o tempo todo. Acabei rindo de verdade. A primeira vez desde a noite passada. Marcos respirou fundo. Como se estivesse prendendo o fôlego. Havia muito tempo. Eu imaginei. E esse vestido ficou. Ele fez um gesto de mão. Ficou qualquer coisa em você, Júlia. Obrigada. Meu rosto se incendiou. Marcos chegou mais perto. Se ajeitou entre os assentos. Ficando tão próximo de mim. Que seu cheiro me envolveu. Como um abraço reconfortante. Perto o suficiente. Para se eu inspirasse fundo. O movimento fazia meu ombro esbarrar em seu braço. Comecei a traçar o desenho. O desenho da renda com a ponta dos dedos. Então, ele começou. Sua tia não acreditou que a gente terminou. Ela acha que estamos muito apaixonados. E que o desentendimento não passou de uma briguinha à toa. E o que você vai fazer agora? Vou continuar dizendo que nós terminamos. Até ela acreditar. E o contrato com a agência de festas? Ele perguntou. Havia uma sombra em seus olhos agora. Assim que ela acreditar em mim. Vai querer cancelar. O contrato. Pelo menos era o que eu esperava que acontecesse. Então, nós. Ele se interrompeu e percarreou de leve. Sabe? Com certeza. Diversas emoções atravessaram seu rosto. E desejei ser capaz de decifrá-las. Ficamos calados por um momento. E eu brincando com a bolota que agora eram as luvas brancas. Ele se remexia desconfortável. Como se algo ao ferroasse. Isso me lembrou. O dia é o jeito que os enfermeiros te trataram. Confessei. Lerguei os ombros. É normal. Toda vez que eu chego perto de um hospital, é parecido. As pessoas me olham e veem alguém às portas da morte. Isso é ridículo. Marcos é cruel. É. É assim que é. Ele completou. Já estou acostumado. Eu sinto muito. Ele tentou sorrir. Eu também. Quer que eu desça lá e encha aqueles dois de porrada? Ofereci. Ando precisando mesmo testar aqueles golpes que você me ensinou. O que antes não passava de uma insinuação, agora se transformar em um largo sorriso. E depois em uma gostosa gargalhada que aqueceu meu coração. É muita gentileza o que oferecer. Mas não é necessário. Os caras não têm culpa. Antes do acidente, eu também pensava assim, sempre que vi alguém na cadeira de rodas. Eu nunca pensei em nada disso, Marcos. Eu sei, Pim. Seus olhos de turmalina escrutinaram o meu rosto. E se detiveram em minha boca. Você é feita de outro material. Meu pulso acelerou. Eu quis perguntar o que significavam aquelas palavras. Mas uma enfermeira apareceu e avisou que eu podia entrar para ver Tia Berenice. Não hesitei um instante sequer. Corri até o quarto dela. Como se o mundo estivesse acabando. Marcos me acompanhou com facilidade. Uau! Ele era muito rápido quando estava com pressa. Não parei nem para tomar fôlego quando cheguei ao meu destino. E lá estava ela. Ainda respirando, deitada naquela cama hospitalar. Sua pele tinha uma cor estranha. Mas isso não importava. Seu peito subia e descia. E isso era tudo. Eu me aproximei da mulher, da única mãe que conheci. E segurei sua mão. Estava fria. Beijei sua palma repetidas vezes. Agradecendo a Deus por mais, por ainda poder fazer aquilo. Tia Berenice parecia cansada. Tia Berenice parecia cansada. Tia Berenice parecia cansada, mas fez o melhor que pôde para sorrir. Estou bem, querida. Estou bem, querida. No fim das contas, tudo que eu precisava era soltar um. Ela se deteve ao ver Marcos mais atrás. Ah, meu querido. Você ficou. É claro que fiquei. Quem vai garantir que a senhora siga as instruções do médico? É muito bom te ver de novo. Digo mesmo. Ele abriu um largo sorriso, que deixou nós duas um pouco abobalhadas. Agora precisamos fazer a senhora melhorar logo. Continuou. Não gosto deste lugar. Já passei muito tempo em um assim. Ela estremeceu. Nem me fale. Então voltou seus olhos cansados para os meus. O doutor Vitor já te deu as boas notícias? Não posso nem subir uma mísera escada. Vamos dar um jeito nisso. Não se preocupe com nada agora. Só descanse. Ela sacudiu a cabeça. Não me preocupar. Eu quero sair daqui o mais rápido possível. E aquele médico nanico não vai me liberar se souber que tem uma escada pela frente. Andei pensando. E se colocássemos uma banheira na lavanderia? Eu pretendia dizer que aquilo era um absurdo. E que eu não permitiria que ela se expusesse a uma situação tão humilhante. Contudo, Marcos falou antes. Eu não vou permitir que a senhora tome banho numa lavanderia como se fosse um cachorro sarnento. Além disso, os vizinhos podem tentar expiar a senhora por cima do muro. Ora, Marcos, ninguém jamais expiou pelo muro. Ela rebateu. Ah, mas isso porque nunca tiveram um incentivo de uma bela mulher no ano quintal. Ela corou de deleite. E sua cor já não parecia tão agorenta. Marcos fazia bem a ela. A friagem pode não fazer bem. Concordei. É muito aberto. Mas o que vamos fazer então? Não temos dinheiro suficiente para pagar um hotel por tempo indeterminado. Nem Deus me livre. Uma casa de saúde. Nós teríamos se a senhora não tivesse sido tão precipitada e gastar todas as economias naquela festa de casamento. Murmurei. Ela revirou os olhos. Detalhes, detalhes. Vocês podiam ficar comigo. A voz grave e macia de Marcos reverberou pelo quarto. Voltei o rosto para ele de imediato. O quê? Ele tinha perdido a cabeça de vez? Não. Nem pensar. De jeito nenhum. Não mesmo. Por que não? Tem espaço suficiente para nós três. Ele encolheu os ombros generosos. Por que isso é a coisa mais ridícula que eu já ouvi na vida? E você acabou de se mudar para ter o seu espaço, lembra? Por isso mesmo, estou convidando. Ando me sentindo meio solitário. Sorriu sarcasticamente. E eu desejei que ele não fosse tão bonito. Com calma, ele se aproximou da cama. Então, dona Merenice, o que a senhora prefere? Ficar confinada entre a sala e a cozinha, tomar banho na lavanderia com uma plateia ou ir morar comigo por uns tempos no apartamento onde existem barras de apoio no banheiro? Ela olhou para mim de imediato. Quando faremos a mudança, Juju? E aí E aí E aí Obrigado.